Bom dia, gauchada, gente do sul, gente do norte, amigos que prestigiam o Galpão Nativo, todo final de semana aqui na TVE. Estamos em Porto Alegre, Cidade Baixa, nesse galpão maravilhoso, em homenagem a Leopoldo Rassiano. E hoje, Tchê Barbaridade, Dudu Gaiteiro, do nosso mestre da trova, José Estivalete. Nós vamos iniciar com muita música, muita alegria, com Tchê Barbaridade. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. Não levou fé quando eu disse, vim da campanha comigo, se está me abrindo, sou gaúcho e tem a manha. Num vaneirão, meu Deus, eu sou bem barbaridade, já colo o corpo com o corpo, eu me sinto bem à vontade. E foi assim que ela mudou de ideia e já não quer saber, escure aqui na cidade. E foi assim que ela mudou de ideia e já não quer saber, escure aqui na cidade. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. É Tchê Barbaridade! Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. Não levou fé quando eu disse, vim da campanha comigo, se está me abrindo, sou gaúcho e tem a manha. Num vaneirão, meu Deus, eu sou bem barbaridade, já colo o corpo com o corpo, eu me sinto bem à vontade. E foi assim que ela mudou de ideia e já não quer saber, escure aqui na cidade. E foi assim que ela mudou de ideia e já não quer saber, escure aqui na cidade. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia, balançou o coração. Não levou fé quando eu disse, vim da campanha comigo, se está me abrindo, sou gaúcho e tem a manha. Num vaneirão, meu Deus, eu sou bem barbaridade, já colo o corpo com o corpo, eu me sinto bem à vontade. E foi assim que ela mudou de ideia e já não quer saber, escure aqui na cidade. E foi assim que ela mudou de ideia e já não quer saber, escure aqui na cidade. Mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia. Balançou o coração, mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão, eu já sabia. Balançou o coração, mas ela se apaixonou pelo jeito do gauchão. O jeito do Tchê Barbaridade. Olha o produto novo, lançamento, primeira mão. Eles estiveram lá na serra, provaram do melhor vinho da América Latina e mostraram estes anos todos de estrada do Tchê Barbaridade, que hoje a gente vai rememorar aqui num histórico maravilhoso, fazer um documentário desde os anos 80, mais precisamente, 86. Estou com o Cris, esse solista maravilhoso, grande cantor. Você já viu, todo mundo conhece Tchê Barbaridade, ou seja, essa marca é referência da nova e da alegre música do Rio Grande do Sul. Medido o seguinte, você ainda além de cantor, é o autor dessa obra. Tentamos, Nelto. Bonito, não é? Obrigado. Você sempre foi compositor ou não tinha Barbaridade que você te revelou? Na verdade, a gente está tentando. Estamos a caminho ainda. A gente tem, eu me atrevo a fazer alguma coisa. Longe de ser um alto saudanha, um compositor, mas... Não, mas você chega lá. Chego lá. O bigode branco vai ter que pegar. Eu sei, não é? Eu sou fã do Tchê Barbaridade desde os anos 80. Aquela galera que se reunia numa casa com a Botafogo e a Getúlio Vargas no bairro Menino Deus. Eu amanheci ali. E o Tchê vira uma marca de referência. Todos os grupos queriam ser Tchê. Tchê Chalera, Tchê Garotos. Eu queria ser Tchê Saldanha. Cheguei... Sério, rapaz? Eu olhava, tudo era Tchê no Sul, Tchê no Brasil. E esse grupo passa a representar toda a nova música baileira, a nova música alegre, a nova música de rodeio em todo o Brasil. E eu sou fã incondicional. Eu vou pedir mais uma música, porque vocês estão querendo ver o que está sendo lançado pelo Tchê Barbaridade neste novo DVD ao vivo em Bento. É Tchê Barbaridade! A federação anuncia o meu nome. Já sabe que vem estouro, pois no baixar da poeira vai surgir o braço de ouro. O meu crioulo montado, fincado no bate-patas, o meu braço se levanta, a armada vai nas pampas e a bandeira é maragada. Eu sou um braço de ouro, minha vida é laçar, pois nasci para reinar e o pasto é o meu trono. Eu sou um braço de ouro, não sou de frouxar os dentos, minha marca é meu talento e este é o meu tesouro. Minha marca, meu talento e este é o meu traço de ouro. Pra pegar preço o troféu, laço até de mãos trocadas. Eu sou um braço de ouro, minha vida é laçar, pois nasci para reinar e o meu traço de ouro. E o pasto é o meu trono. Eu sou um braço de ouro, não sou de frouxar os dentos, minha marca é meu talento e este é o meu tesouro. Minha marca, meu talento e este é o meu tesouro. Eu sou um braço de ouro, minha vida é laçar, pois nasci para reinar e o pasto é o meu trono. Eu sou um braço de ouro, não sou de frouxar os dentos, minha marca é meu talento e este é o meu tesouro. Minha marca, meu talento e este é o meu traço de ouro. Cheio de Deus quando falo em braço de ouro, laço comprido, homem a cavalo, correndo boi, este é o meu departamento. Não é à toa que eu estou sempre ensilhando, eu venho aqui a cavalo, saio lá do Lami, da Cabanha Figueira e venho a cavalo para assistir ou para gravar. Ninguém vai me encontrar nessa cidade que eu não esteja ensilhado. Então o Cris fala essa baita música, eu vou adotar no repertório, já está comigo. E eu acho que o pessoal do rodeio merece a sua homenagem, porque há uma resistência em todo o Brasil em se fazer o rodeio. Gente que discorda, que acha que o pessoal judia de boi, judia de cavalo, aí eles não olham para o sacrifício que se faz de animais no mundo inteiro, inclusive todo cara que come carne sabe que tem que se abater um boi. O meu cavalo eu trato com a maior lisura, carinho, distinção e responsabilidade, porque o meu cavalo é o meu melhor amigo, eu acordo, vou lá, dou bom dia para o meu cavalo, e aí o cavalo está tudo lindo, tudo bonito, dou ali um pastinho verde, levo ele para passear, porque ele me carrega. Eu nunca toquei no meu cavalo que não fosse com afeição, com um abraço de amigo. É o meu primeiro grande amigo, silencioso, está lá, você meia ensaldanha, pô, onde é que nós vamos? Bota o barrei e sai andando. Parabéns pela música, lindíssima. Homenagem à Federação do Laço, né? E outra, merece, vai ser sucesso, já está rodando por aí. Mas eu vou falar com o Marcos. Dá vontade. Marcos Nomes, meu amigão de algumas décadas, quantos anos de Tchê Barbaidade mesmo? Em 85, reabriu o bar, eu estava tocando a inauguração lá. Era lindo aquele bar, né? Lembra, né? Que maravilhoso. Gostava muito de dançar lá. Eu dançava, Tchê, eu arrumei muita namorada ali, rapaz. Eu ali me inspirava, eu via aquelas prendas bonitas dançando, ia eu, o Rui Biriba, o Renato Borghetti, o Porca-Véia, o Daniel Torres, o Neto Fagundes ia para lá. A gente não pode dizer que o Neto ia dançar, porque... Mas era tudo, na época, eles eram noivos, solteiros, e levavam as noivas, às vezes. É, eu continuo solteiro, está faltando um novo bar do Tchê Barbaidade, para eu desencalhar, para eu tocar adiante a minha solidão, né? Eu acho que ali se formatou a nova música de baile do Rio Grande do Sul, porque, até então, nós tínhamos os clássicos, serranos, mirins, monarcas. E, depois da era Tchê, todo mundo lançou grupos de baile, até porque os bailes houve uma difusão maior. Toda a cidade tinha bar gaúcho no meio da cidade, tinha piquete, e vocês viajavam direto, a semana inteira. O bar nativista tinha demais. E o espírito do músico, naquela época, era de reproduzir as músicas, a maioria das músicas, festivais. Não havia ainda essa proposição baileira que vocês instituíram, alegre, festiva, percursiva também, que, até então, não se usava tanta percussão nos bailes como vocês instituíram. E o Barbaidade veio de encontro a essa ideia, essa mentalidade de tocar para dançar, que era uma novidade, né? Porque os bailes, até porque não tinham estrutura, não comportavam dança. E o Paulinho, muito inteligente e empreendedor nato, o pessoal adiante, vão tirar as mesas da frente do palco e vão fazer o pessoal dançar. Os bares todos que vinham aqui não tinham pista de baile. A gente tinha pulperia, a gente tinha a chama do Pago, o João de Barro, o Vinhadalho. E vocês botam aquela pista e foi o maior sucesso. Ou seja, o pessoal saía, às vezes, das domingueiras... Saía dos bailes. Ia direto para o Tchê Barbaidade para amanhecer ali. Era a saideira. E, com esse espírito, a gente criou o Tchê Barbaidade e a gente vem se renovando desde aquela época até chegar nesse DVD. São 20 CDs, 4 DVDs e sucesso absoluto. Mas vamos com mais música Tchê Barbaidade. Continue conosco aqui no Galpão Nativo. A gente volta depois do intervalo. Ninguém me segura essa batida de primeira. Se a pegada é devaneira, só louco pra não gostar. Quem me conhece, já sabe como é. Dá coceira no pé quando a sanfona começa a tocar. Quem me conhece, já sabe como é. Dá coceira no pé quando a sanfona começa a tocar. Toca, 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 toca na sanfona Boli, 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 boli na sanfona Mexe, 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 mexe da sanfona Soca, 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 soca da sanfona Toca, 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 toca na sanfona Boli, 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 boli da sanfona Mexe, 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 mexe da sanfona Soca, 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 soca na sanfona Ninguém me segura se a batida é de primeira Se a pegada é de maneira só louco pra não gostar Quem me conhece já sabe como é Dá coceira no pé quando a sanfona começa a tocar Quem me conhece já sabe como é Dá coceira no pé quando a sanfona começa a tocar Toca, 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 toca na sanfona Boli, 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 boli na sanfona Mexe, 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 mexe na sanfona Soca, 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 soca na sanfona Toca, 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 toca na sanfona Boli, 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 boli na sanfona Mexe, 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 mexe na sanfona Soca, 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 soca na sanfona Toca, 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 toca na sanfona Boli, 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 boli na sanfona Mexe, 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 mexe da sanfona Soca, 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 soca da sanfona Toca, 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 toca na sanfona Boli, 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 boli na sanfona Mexe, 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 mexe na sanfona Soca, 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 soca da sanfona Estamos voltando aqui no Galpão Nativo Com Tia Barbaridade, Manhã de Alegria Manhã de Lançamento, de Gabuxismo E sobretudo documental, porque eu vou falar com o diretor do Tia Barbaridade Meu amigo Paulo Bombassaro, grande empresário Pessoa que eu admiro e que tenho certeza Fez uma gestão revolucionária no mercado do Sul Trazendo uma nova forma de interagir com o público Com os empresários e uma forma de organizar grupos e eventos Paulinho, seja bem-vindo ao nosso programa Bom recebê-lo Bom dia, bom dia a todos As pessoas que assistem nesse domingo de manhã É uma honra para mim Estar contigo aqui, eu que sou um fã Incondicional e me sinto seu amigo Muito obrigado pelo espaço Que está cedendo ao Tia Barbaridade Esse nosso grupo de 27 anos Que Antes de qualquer legado Financeiro ou empresarial Nós temos um legado cultural A gente vem desde o início dos anos Meio dos anos 80 Levando uma nova ideia Em matéria de música E eu acredito que a gente conseguiu fazer uma revolução cultural Bonita À medida que os jovens nos seguiram À medida que os gaúchos, de fato Os tradicionalistas sentiam bastante apreensão naquela década Porque era uma época de bastante música internacional nesse mundo Existiam os rocs internacionais E a música gaúcha Ela estava sendo defendida mesmo Pelos nativistas Pelos festivais E o resto Não acontecia grande coisa E nós, através de ideias inovadoras Dos nossos artistas Compositores A gente trouxe a juventude E muitas daquelas pessoas Elas não tinham vínculo nenhum com o tradicionalismo Então, acredito que a nossa contribuição maior é essa Você formasse o Tia Barbaridade nos anos 80 E a partir daquele modelo E do teu escritório Você lançasse outros grupos Inclusive o solista do Tia Barbaridade O Marcelo O Machado Todos eles hoje com carreira profissional E ainda teve alguns grupos de baile Que você formatou aqui Deu andamento para que eles encarassem a carreira Exatamente A gente acredita no nosso Tia Barbaridade Mas a gente acredita que a música Ela tem uma amplitude universal À medida que os músicos Como o João Luiz Correia Foi um grande expoente dentro do Tia Barbaridade Fez uma carreira só Saiu dali para fazer uma das mais importantes carreiras Da musicalidade do Brasil É uma pessoa que nos orgulha muito E teve outros Enzo Rodrigo Teve a Carmen do Bem Teve o Marcelo do Tia O Machado O Paulo Feijó Acho que por aqui passaram vários artistas E foi uma escola boa Contribuíram muito conosco E nós também acredito que demos O nosso todo Empenho Apoio Inclusive em estúdios Em parcerias musicais Os artistas aqui Que estão e seguem Esse Tia Barbaridade Que não tem ninguém novinho aqui O Petiço, por exemplo Começou conosco Tinha somente 11 anos Era mais novinho Era o Petiço mesmo Era mais novinho que o Dudu Ele tinha 11 aninhos E muito pequenininho E através do aprendizado Com o professor falecido Algacir Costa Ele aprendeu a tocar gaita E nunca mais saiu do Tia Barbaridade Então Esse tipo de apoio O Pablo também O Pablo tem um tempão de Tia Barbaridade O Pablo é fundador dos Fronteiriços Filho do Biratã Costa Sobrinho do Algacir Costa Primo do Yamandu De Yamandu É, primo de Yamandu É uma pessoa que era um menino Quando começou conosco E assim a gente vai Trouxemos também agora um menino Aquele moço que está na ponta lá É um menino ainda Mas é uma das maiores revelações musicais Que a gente tem no Rio Grande do Sul Ele é muito reconhecido Toca e canta demais E assim é esse Tia Barbaridade Uma terra Como o Marquinho Os nomes falaram Uma eterna renovação Onde a gente busca Apoiar Principalmente quem quer Aqui A gente Se tiver um show Ou um baile De 10 mil pessoas 5 mil pessoas Ou 200 pessoas Têm a mesma energia Bem Eu falei com o Pablo Bombassaro Um amigo de longa data Um grande empresário Quem quiser Ter o contato Empresas Prefeitura Gente que faz baile Está aí o grupo Mais referente dos anos 80 Tchê Barbaridade E a gente vai escutar Mais música Porque esse grupo É maravilhoso Tchê Vou lhe contar o que eu fiz Pra te esquecer Tchê Barbaridade Tchê Barbaridade Foi assim que consegui esquecer você Foi assim que conquistei a paz da alma Encontrei a noite de calma Encontrei a noite de calma que pensava em não mais ter Todas as lágrimas daquele amor sem fim Acabaram Acabaram e foi assim que consegui esquecer você Fica comigo só mais uma vez Fica comigo até a lua de chamar Fica comigo até a lua de chamar Fica comigo até a lua de chamar Eu nunca mais esquecerei Amor eu nunca mais esquecerei Fica comigo só mais uma vez Fica comigo até a lua de chamar 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 Respichei o laço pra contar as armadas Ensinei bem o cavalo e me larguei pra invernada A linda começou cedo, bem no fim da madrugada A avionada reunida e na volta cachorrada Hoje tem marcação, tiro de laço palheteada Curar bicheira, castração, separar o bagual adequada Trocar o gado de pastagem, vida de paciência e coragem A força tem que andar junto, amadriando alguns selvagem Faço do campo meu mundo e o lobo do cavalo a liberdade Enquanto Deus permitir que não falte idade Faço de tudo pouco assim, me criei em meio à simplicidade Não reclamo de nada, pois vivo a minha verdade Ah, como é boa lida Eu vivo no campo, no lobo do cavalo, essa é a minha sina Ah, como é boa lida Ah, como é boa lida Eu vivo no campo, no lobo do cavalo, essa é a minha sina Ah, como é boa lida Ah, como é boa lida Deus me botou no mundo pra ser assim, essa é a minha vida Faço do campo meu mundo e o lobo do cavalo a liberdade Enquanto Deus permitir que não falte idade Faço de tudo pouco assim, me criei em meio à simplicidade Não reclamo de nada, pois vivo a minha verdade Ah, como é boa lida Eu vivo no campo, no lobo do cavalo, essa é a minha sina Ah, como é boa lida Deus me botou no mundo pra ser assim, essa é a minha vida Ah, como é boa lida Eu vivo no campo, no lobo do cavalo, essa é a minha sina Ah, como é boa lida Deus me botou no mundo pra ser assim, essa é a minha vida Deus me botou no mundo pra ser assim, essa é a minha vida O que que achou dessa maneira? O campo meu mundo Olha, eu sou fã incondicional desse grupo Vou continuar, vou levar pra casa, vou assistir esse DVD Leve também, é lançamento, tá sendo lançado hoje Novidades e sucesso para Tchê Barbaridade Próximo bloco, eu estou com Dudu Gaiteiro Um piá que inicia naquela idade que a gurizada do Tchê Barbaridade Iniciou aqui por Porto Alegre Tocando gaita, cantando e fazendo sucesso A gente já vai Galpão Nativo voltando Esta manhã maravilhosa, recebendo os amigos aqui no Galpão Leopoldo Raciado Pra uma manhã de alegria Pro aplauso de vocês Dudu Gaiteiro com Noite de Invernia 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 Este guri sabe tudo de acordeon Autoria dele Noite de Invernia Vou conversar com esse menino Reconhecido em todo o Brasil Representante genuíno Da Serra Gaúcha Aqui de dois irmãos Dudu, seja bem-vindo ao Galpão Nativo Com a sua acordeona Já nos encontramos em outros eventos Está lançando esse CD, né? Autoral Sim, o nome do CD é simples do meu jeito Tu produziu todas as músicas, compôs Assina isso aí Tu és de dois irmãos Quem é que te incentiva? Tu está com 5 anos de carreira? Começou com 7 anos Está com 12 Tu está estudando? Sim, bastante Como é o nome da tua escola? Afonso Wolf Afonso Wolf em Dois Irmãos Olha aí, o pessoal está te assistindo Vai ficar bonito Imagina que tu vai chegar lá e vai ter que dar uma nota boa Eu, quando eu estudava, faltava muito a aula E aí o professor queria me tirar nota Eu ia lá, levava o violão, tocava na aula E ele me dava uma nota Porque, além de estudar, eu estava fazendo a minha carreira Eu soube que tu quer te preparar Para estudar muito O que tu vai fazer em um curso superior de faculdade Quando tu chega lá? Medicina É medicina mesmo? Sim, cardiologia Cardiologia Rapaz de Deus Tá, mas e a gaita? Onde é que fica aí? É para pagar a faculdade Olha aí, o cara já pensou tudo na carreira dele A gaita paga a faculdade E outra coisa A gaita também é para os males do coração Tu lá, como médico, dá o remédio E a gaita O cara está com tristeza Está com solidão Diz, não, aí é a gaita Outro remédio Porque a gaita é um remédio, né? É Tu vai tocar agora uma música interessante A Quinta Gaita E depois que tu tocares Eu vou falar sobre essa música Que tu me contou uma historinha Como tu compôs a Quinta Gaita Então Curtam um pouco mais Da música Daqui do Sul Lá de Dois Irmãos Dudu Gaitero Tchau Tchau Que talo Dudu Gaitero Pronto para o show Convide esse menino Para fazer show na sua cidade No seu baile Ele que já é requisitado Pela maioria dos grupos musicais Aqui do Sul Para participações especiais Para fazer o seu trabalho autoral Eu até Tinha prometido Revelar A historinha da Quinta Gaita Conta aí Para o público Tu pode até contar Olhando para aquela câmera Dizendo Como é que surgiu Essa música Quinta Gaita Essa música surgiu Lá Em Santa Catarina O que que estava acontecendo lá Lá no CTG Bem grande Lá Bem bonito Os monarcas Estavam fazendo um baile lá E lá Eu fui junto com Meu parente Meu tio lá Meu primo Meu nome é teu tio É o Darcy O Darcy E o pessoal dos monarcas Era o tio Gildo É Grande Nós temos que trazer os monarcas Aqui no nosso programa Porque esse é um incentivador De toda a música gaúcha E eles te convidaram para tocar Como é que foi a história lá? Daí eles me convidaram Para tocar no meio do baile E daí eu toquei E daí de repente Um cara lá dos monarcas Foi lá na mesa Me chamar bem no finalzinho Para ir lá no palco A gente não sabia O que que estava acontecendo E de repente Eles anunciaram A gaita gaúcha E daí eles falaram Que não ia ser quatro gaitas Ia ser cinco gaitas Que bonito Então eu tive que subir lá E fazer alguma coisa Em dó maior de improviso De improviso, sim Chamaram, deram tom E tu entrou tocando um baleirão É Deus do céu E daí com isso Eu consegui fazer uma coisinha E daí me inspirei Para fazer todas essas dez músicas do CD Tu voltasse de lá Inspirasse e disse Olha, já que pediram para improvisar Eu vou compor as músicas É, assim mesmo Olha que facilidade, né? E sobretudo porque As músicas que tu tocaste aqui E essa quinta gaita A que eu fiz lá Foi a segunda parte dessa música Tu memorizou ela e trouxe Muito bom Vocês vão escutar mais Dudu Gaiteiro Depois eu converso Com esse prodígio Do acordeão do sul do país Do acordeão do sul do país Do acordeão do sul 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 do Tchau, tchau. Como é importante ouvir e incentivar todas as manifestações musicais, sobretudo quando se tem essa idade brilhante, essa criatividade. Quero mandar um abraço especial para a minha cidade do Itaqui, lá na fronteira oeste, porque lá eu dei meus primeiros passos musicais. Aos meus companheiros de músicas, João Sampaio, grande escritor, meu amigo Sidney da Rosa Fontoura, Alquide Grande. Eu tenho tantas pessoas para agradecer na minha cidade, porque logo que eu iniciei, eu não tinha lá rádio, televisão. Havia um festival, o FIC, meu amigo Alegre, lá no Itaqui, e a gente teve que se apoiar no que existia, que eram os amigos, os bailes, as serenatas. Meu amigo Serginho Souza, meu primeiro professor dos 60. Porque se não fosse aquela iniciação gloriosa lá no meu Itaqui, nós não teríamos transitado o mundo afora cantando. E agora eu olho o Dudu nesse brilhantismo, o apoio incondicional do seu pai, da sua avó, já com CD autoral, com 12 anos. Bonito de ver, né? Emocionante. Parabéns, hein? Renato Borghetti com a sua fábrica de gaiteiro. Daqui um dia o Renato estará também por aqui no nosso programa. Dudu Gaiteiro, mais uma cordiona para nós, guri! O Renato Borghetti! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o galpão nativo, templo chucro e de valor Donde se chega a cavalo no fundo de um corredor Junto com o Dudu Gaiteiro e este amigo meu senhor Comigo ninguém se mete Porque o Crucio Estivalete Que na trova é professor É com alegria que nesta manhã Convidamos esta juventude brilhante Do Dudu Gaiteiro José Estivalete Professor da trova Um incentivador da cultura Um promotor de eventos do folclore do Rio Grande do Sul Seja bem-vindo a nossa casa José Estivalete do Santiago, se não me engano Do Boquerão Este menino ficou para te Dar uma padrinhada O pessoal diz amadrinhador, mas não é verdade Amadrinhador vem de madrinha Ele é padrinho hoje Hoje ele vai ter Tecosteado na saída do breto Então capricha na acordeona Que José Estivalete vai dar Um passeio de trova aqui No nosso galopão nativo Um bom dia do Dudu E um buenos dias do José O Dudu é de dois irmãos E eu sou do berço desse pé O Saldanha é lá do Itaiqui Pra diante do Bororé Momentos lindos revivo Através do galopão nativo Na tela da TV Na tela da TV Que pra os gaúchos é glória Cantando o verso gaúcho E puxando pela memória Este é o Rio Grande do Sul Na terra ruim a trajetória Esta é a tradição mais pura E se tradição é cultura É um marco da nossa história É um marco da nossa história Fala o poeta missioneiro Um exemplo está presente É este menino gaiteiro O outro é o Elton Saldanha Que é cantor E que é campeiro Este é o meu Rio Grande amado Na tradição entrei cheirado No garrão sul brasileiro Estilo de cantar Da trova gaúcha Ela é um gênero Este aqui é o do Gilo de Freitas Estilo Gilo de Freitas Existem quantas modalidades Na trova gaúcha Pra nós aqui no Rio Grande do Sul Existe a trova A Mi Maior de Gavetão Que é chamada Trova Campeira Que é a principal Ela foi criada Foi chamada Mi Maior de Gavetão A partir Do Inácio Cardoso Que colocou Esta forma de cantar Porque antes Ela era em quadras Era em quadrinhas Passou a ser Cestilha Acompanhado por este chote Chamado Mi Maior de Gavetão E depois vem o Gilo Aí depois vem A trova do martelo Que é aquela Que repete A última O último verso Repetido no primeiro Isso, isso Não corta nunca São dois trovadores Eu vou terminar Com o Estilo Valeta E tu vai começar Com essa palavra Eu sou o Estilo Valeta E vai dar continuidade É isso aí Qual é o outro estilo? Aí vem o estilo Gilo de Freitas E temos ainda Além da poesia A Pajada Temos a Pajada Se tu improvisa Com dez linhas Com dez linhas É chamada Décima Espinela Porque foi Por Dom Espinela Que foi trazida Para cá Extremamente popular Na Argentina Argentina E Uruguai E o nosso grande mestre Era o Jaime Caetano Brown Aqui no Brasil Sim A gente assiste rodeios Na Argentina Festas campeiras Festas pátrias Como dizem E lá toda a narração Do que acontece Do homem O cavalo É narrada Simultaneamente Em versos de Pajada Em Pajada É muito agradável Esse contato Com o Estilo Valeta Que além de tudo É produtor Ele tem feito eventos Em grandes rodeios Em festas do interior Mostrando a trova Com mais companheiros Como é que é Esse projeto? A gente faz o projeto De festivais de trovas A exemplo Da Estância do Verso Rimado Que é daqui De Porto Alegre A Estância do Verso Rimado Cada evento Que acontece Nós chamamos a parte Nós já fizemos O primeiro E o segundo a parte Ambos Aconteceram Na Estância da Harmonia Provavelmente O terceiro a parte Aconteça Na Estância da Zenha 35 Enfim Numa entidade Por aí E esse projeto Que eu participei No interior Em que tu leva a trova Para outras cidades Aí se faz De acordo Com o pedido Da comunidade Por exemplo A exemplo De Ijuí Que a gente já fez Duas edições Do Encontro Nacional De Trovadores Junto com o companheiro Valdomir Melo A exemplo De São Gabriel Que a gente fez O Arcanjos do Improviso Primeiro Conclave E Santana do Livramento O Marco Fronteiriço Da Trova Gaúcha Estamos fazendo agora No final de agosto Lá em Passo Fundo Na Associação De Trovadores Pedro Ribeiro da Luz O primeiro concurso Pedro Ribeiro da Luz De Trovadores E aí por diante A exemplo também Dos festivais Da Canção Nativa Também Eu já participei E sei como é importante Para a base do folclore Para a base do canto popular A Trova Gaúcha Nós todos Crescemos Ouvindo os improvisadores Na minha rua Tinha um mulato Chamado Mussurana Olha o nome do índio Mussurana Ele vinha pela rua Todo domingo Fazendo versos Para todo mundo Que estava ao redor Não sei Que caminho deu Porque eu volto A minha cidade Nunca mais ouvi falar Nesse trovador Tinha uma gaitinha harmônica Vinha tocando Para mim ele era uma lenda Aquelas fantasias de criança Que tu vê Aquele cidadão iluminado Pelo meio da rua Se alguém do Itaqui Fazer um verso 2 Se despedindo E convidando Para que vocês estejam conosco Domingo que vem Façam parte Da história Do nosso novo programa Porque Quem vai se despedir Trovando Em nosso nome É o do Lugo Aiteiro Na acordeona E José Estivalete Falo na Tânia E na Glória E falo em toda a produção Amigos da TV É orgulho do nosso rincão Galpão, Leopoldo, Rassier Este exemplo de galpão É tudo um traço tão lindo Pra quem tá nos assistindo Um abraço de coração Um abraço de coração Por poder dar o recado Nas ondas da TV É a canto a canto Desquistado É o meu amigo Dudu Parceirinho Muito obrigado Um abraço de campanha E um buenazel De saudanha Daqueles muito cinchados É o meu amigo É tudo uma voz É o meu amigo Um abraço de saudade